De Brasília, a gente abre espaço também agora para a notícia que chega ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E é com ele, o Marco Sadoc, para falar de confusões no Rio de Janeiro, depois do show do RBD, Rebeldes, né? Para quem lembra dessa fase rebeldes, dos fãs, que sofreram com arrastões logo depois da apresentação, né, Sadoc? O que aconteceu? Mostra para a gente. Bom dia. Oi, Pátio. Bom dia para você, para a Regina e todo mundo que está acompanhando o Manhã Bande News. Pátio, eu já pergunto, problematizando aqui com você, será que a gente consegue mostrar o dia seguinte de algum evento no Rio de Janeiro onde não haja confusão, pancadaria ou arrastão? Mais um, mais um. A gente fala de todos, todos têm isso. Que ontem os fãs do RBD, banda mexicana que fez sucesso com a novela Rebelde e está em uma turnê de reencontro depois de décadas aqui no Rio de Janeiro e chega aí em São Paulo para seis shows todos esgotados, cobram. Foi o seguinte, que não tinha segurança na saída, que as ruas do entorno do estádio Nilton Santos estavam desertas e, além disso, das ruas mais vazias, ainda teria muita correria com a tentativa de assalto. Ali próximo tem o trem, né? Então, para quem sai do estádio Nilton Santos, para quem não conhece, é muito tranquilo você ir para o trem. Só que se você sai de uma saída do outro lado, você precisa dar a volta, passar pelo estádio inteiro para chegar lá. Enfim, não é de se entender, não é compreensível como que não tinha segurança e policiamento, segundo esses fãs. São mais de 40 mil pessoas que estavam lá ontem, eram mais de 40 mil pessoas. E aí, as imagens são essas, de correria, confusão e arrastão. A polícia oficialmente disse que não houve registro de nenhum roubo, assim como a guarda municipal disse que não fazia algum choque de ordem contra ambulantes para ter também a correria. Fato é que os fãs publicaram na internet e a gente vai seguir acompanhando de perto. Hoje tem mais um show, já tem gente na fila lá agora, um dia de muito calor no Rio. Ontem, inclusive, muitas pessoas passaram mal na fila. São mais de 40 mil fãs que vão entrar no estádio Nilton Santos no fim do dia para acompanhar a apresentação às 8h30 da noite de hoje. E aí sim, depois de tudo isso, a gente espera que na saída, próximo da meia-noite dessa sexta-feira, o estádio Nilton Santos, meninas, tenha duas coisas, tá? Eu falo com propriedade porque lá no estádio do Botafogo, a gente quando sai, tem sempre esse caos. Falta do policiamento e também corridas de táxi para quem não vai usar o trem, não podem ser aqueles preços abusivos, porque também tem muito turista no Rio vindo para esse show. Então, além de confusão, ainda tem mais vergonha. Vamos acompanhar de perto, torcer para dar tudo certo, porque depois tem mais seis apresentações aí em São Paulo. A gente relembra que recentemente, no show do Alok, aconteceu algo parecido também na saída do show, também teve um arrastão ali, se eu não me engano, foi em Copacabana, né? Então, mais uma vez, a gente precisa reforçar aí o policiamento, principalmente na saída dos shows, né? Já que está virando algo recorrente. Imagina, curtir, né? Esquecer dos problemas um pouco, né? Nessa rotina tão difícil já do brasileiro.